Pare um pouco agora e preste atenção Tenho que contar coisas do coração Há muito tempo eu me apaixonei Sei que és amiga e posso confiar Tenho um segredo pra te revelar Só escuta agora o que vou lhe dizer Lembra aquele dia na escola Que eu te falei que estava apaixonado Mas depois fiquei calado Tive tanto medo de dizer Quero a você A mina da escola que roubou meu coração A melodia mais perfeita da minha canção Não sei como dizer, não dá pra esconder Mina eu te amo e meu futuro quero com você Se no passado não tive coragem de falar Agora em sua frente quero a ti me declarar Que era você Sempre foi você Quer namorar comigo Sei que é muito linda a história que contou Tantos anos ocultando o seu amor Nem percebi Nem percebi Que era meu seu coração Deixa eu te falar Só presta atenção Olha nos meus olhos Pegue a minha mão Também quero a minha filha Também quero te falar Que era você O menino mais bonito O menino mais bonito que já conheci Um amor tão verdadeiro que nunca senti Preciso te dizer Não posso esconder Você é o homem que meu coração amava Se no passado Se no passado tive medo de me entregar Agora segurando em suas mãos quero falar Que era você Sempre foi você Quero ficar contigo Te amo